Música Bom dia galera Começou O primeirinho O nego já tirou O nego já pegou o primeirinho de hoje Foi bater e pegar Olha o bichão Olha o Júnior Olha o Júnior Bonito O pai deve estar por perto Vai pegar o pai agora Vai pegar o pai Vamos atrás do pai Acompanha aí Que hoje nós Nós estamos fazendo a pescaria aqui De Tucunaré Mas Pegando Tucunaré Sai piranha Traíra Acompanha aí Que nós vamos mostrar Está um pouco nublado Mas daqui a pouco O sol deve aparecer Olha o Júnior Júnior Fazer a surtura do bichinho Júnior Vai lá chamar o pai Oi Oi Seu Juninho Vai de paisão Já é graúdo Esse Amarelão Vou botar o ligado na boca Deu passar a guava Eu estou mais no fundo Essa esquerda e fundo Não é Olha aí Olha o bichão Do cupim Ah garoto Olha que eu pegar Do bichão desse Ele pegou e foi correndo Para cima da canoa Foi mesmo Olha a garra Dá muito trabalhando Não quis abrir a boca Pelo lado de baixo É por cima Olha aí Olha o estelão Olha o amarelão Olha Estou cansadinha Estava no fundo mesmo Vou botar isso que é de fundo Senão não pega Olha o amarelão Olha o amarelão Essa aí Outro Juninho Olha Olha Fiz gado Aqui Chama Chama Olha o tamanho desse O negro já pegou Dois 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 Eu estou um pequeno e outro Um pequeno e outro graúdo Esse aqui foi o que eu peguei agora Chama na catraca Chama na catraca e bora pegar mais É o sol não apareceu não Viu As maletas As maletas Estão balançando Acabei de perder uma puxada forte Bem ali E era peixão Mas está aqui Peguei outro ali Nem mostrei Olha Tem dois aqui O negro pegou Também Mas era pequeno E soltou Mas está atrás Dos peixão Chama Bora pegar os grandes Rapaz Está ventando Viu Uma forma de chuva Para ali Desireto Forte Mas que a gente parou aqui Ou foi lá na frente Ou foi lá na frente Parecendo que foi água Agora nós paramos aqui mesmo Vou que passamos aí Parar um pouquinho Para poder almoçar Aqui ninguém é de ferro Os gols ficam todos na beirada Mas que a gente parou aqui